Você sabia disso, Catara? Interessante pra caramba, né? Catara, fortaleceu aí para o sorteio, coisa boa, hein? Ah, não deu não, pensei que a gente ia conseguir fazer esse procedimento aí, só que não deu certo, né, Catara? Vocês vão pra cá então. Partendário do banqueiro. Tem esqueminha da hora aqui que eu vou falar coisa pra você, eu tenho certeza. Oh, rapaz, eu trouxe alimentação. Muitos não sabem, tá? Vou ter que ir lá buscar, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Acho que deve ter ali embaixo. Deixa eu ver. Aí, aí, perfeito. Tá me acertando? Vai morrer agora, né, Catara? Já era. Ainda evoluiu de nível ainda, tá? Faz a eliminação desse outro aqui, ó. Colocar o pé de cabra, né, Catara? Não é safacão com esses zumbis aqui, não? Beleza? Aí, ó. Dropou? Já era? Olha aí, garoto. E se vai chegando aí, ó. Se vocês querem já deixar o likezão, para dúvidas, deixe no chat, né, ó. João Vitor, beleza? João Vitor. Almeida. Primeiro com a live ativa, hein? Olha lá. O Tatinho, beleza, Tatinho? Walter White. Olha o Walter. Beleza, velho. Beleza, velho. Pera aí, deixa eu... Opa. Volta. Beleza. Olha o Bear Lock também chegando na área, hein, Catara? Bombo do Leste. Like número 13 já, hein? Beleza. João Vitor 14. É só o meu bunker alpha, que é cheio de itens, né? Olha lá que coisa boa. Vou pegar essa daqui agora. É sete. Acho que tem alimentação ali embaixo, né, Pedro? Pronto. Eliminação realizada com sucesso. O que que é isso aqui? Tardo oscilar. Tá. Pega essa daqui, ó. Agora tem que ter duas contas de novo, né? Beleza? Ai, cara. Vou usar a atadura de sem querer. Eu tenho que tirar esses comandos aqui, tá, galera? O Q é pra trocar de arma. E o Q é pra encher a vida. Acabei ganhando a atadura à toa. Mas não tem problema, não. Quarto andar, galera. Tem um esqueminha aqui da hora, tá? Tenho certeza aí que você não sabe. Beleza? Agora vamos pra cá. Vai ficar sabendo agora, né? João. Só o meu bunker já respondi. A maioria de frenética. Deixei de bisete amarelo. Né? Dois de ciência, man. Tenho apenas 100 verde. Né? Amarelo em 21. Olha aí, casca batida. Chegando na área, hein, galera? Falou que é hoje que ganha, né, velho? Esse sorteio aí, hein? Né? É, o ruim do quarto andar pra que ele sente é esse aqui, ó. Beleza? Cara, é muitas... É muito pau trancado. Beleza? É muito zumbi. Esfortes. E acaba não valendo a pena, né? Eu não sei se eu pegar um bilhete e dois... Eu preciso de dois bilhetes vermelhos aqui, tá, galera? Caramba, você viu o jeito que ele veio? Eu preciso de... Não foca no que tá na sua frente aqui, por favor. Né? Eu preciso de dois bilhetes vermelhos aí. Que aí eu pego e faço a eliminação do caçador cego, tá, galera? E... Pera aí. Colocar o pé de cabra. Beleza? Brown. Ué, cadê o outro que tava com 10 de vida? Ué. Que tóxico. Aí morreu. Né? Aí eu mato o cego, galera. E fico com 30 bilhetes aí vermelhos, né? Já tem peça da moto. C4. Meu primeiro C4, será que eu consigo pegar aí, galera? Na caixa do bunker. É que tem o banquiseira pra você mudar os itens da caixa do bunker, né, galera? Eu vou tá utilizando ele na próxima invasão, né? Porque nessa daqui a gente já fez o... Vem, vem, vem. O autosave. Olha, ele tá focando no que tem nada a ver ali, ó. Isso. Olha lá. Já era. Aê, garoto. Ó, acertou ainda, né? Vamos pro próximo aqui, ó. Combinação pra se queixando. Certo. Olha lá. E tá chegando aí, ó. Se tiver dúvidas, deixe no chat, né? Let ver. Uh, rapaz. A torre travou o negócio aqui. Sorte que não ficou nada. Você viu? Que demorou pra caramba pra abrir o... O... O inventário. Parece que fez de propósito pra morrer, né, galera? Beleza? Vamos colocar então isso daqui, ó. Vem, 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 vem. Aqui eu não sou da pé. Olha aí, ó. Vamos vir aqui pro cantinho. Olha a mochulinha tática, galera. Mochulinha tática. Beleza? Espera aí. Ele tá acertando a gente. Olha lá aí. Ele tá acertando a gente e ele para pra atacar o outro que tá atrás da parede, cara. Beleza? Aí. Aí. Vem, vem, vem. Aí, garoto. Espera aí. Será que... Um pouquinho mais. Perfeito. Era esse pequenininho aqui. Ó. O engraçado, cara, é que ele não mata. O cara tá na frente aqui, ó. Vamos ver se ele vai acertar agora, ó. Acertou agora? Né? Caramba, né? O cara é na frente, mano. Aí. Beleza? Vem um pouquinho mais pra cá. Espera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Aí. Perfeito. Olha lá. Ó. Espera aí que ele tá muito atrás da parede. Tá dando uns lagzinhos aqui que eu não tô gostando disso, não. Ó. Certo. Aí. Perfeito. Ele vai acertar a gente, ó. Mas cuidado, hein. Guarda o andar do bunker. Ó. Pera aí que ele já te saiu de sincronia. Aham. Beleza? Opa. Aí. Fechou? Ó. 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 Ele errando o ataque ali, tá vendo, ó. Quer dizer, ele errando... Ó. Ó. Tá vendo, ó. Só ele disse que eu errei também. Aí ele errou. Se eu tivesse acertado, a gente ia ter acertado. Olha que a galera. Beleza? Olha aí. Trinta. Muito bom. E ainda subiu. Caramba, mano. Esse breganet aqui. Que tá usando essa habilidade do curandeiro. Fortalece demais, viu? Cê é louco. Ah, dá pra passar mochilinha militar. Né? Tomaz. Beleza, Tomaz? Tô com 10 contas aqui. Só pra tentar ganhar o sorteio. Né, meu Deus? Vai ser desclassificado na hora. Só de saber disso já tá fora. Olha que a galera. Olha o Lucas. Beleza? Eric Gamer. Cheguei no like, né? 29. Uau, uau. Né, cara? Ainda vou farmar só pra fechar o dia, né? Então já sabemos, né, cara? Se o Tomaz ganhar aí é desclassificado. Nem usei o kit, né? É L.G. Leste. Beleza, L.G. Leste. É, vamos ver ali, ó. Ó, Agatha. Beleza, Agatha. Novo Dark. Boa noite, né? Tropa. Lucas Vitor. É, Almeida. É, vamos ver ali o chat. Já faz protocolo ativado também, né? Com certeza. Hoje tem... Isso, a partir das 10. Achei seus vídeos dedosos. Cara, é... Ah, eu tenho no meu outro emulador. Jogar eu não jogo mais, não. Mas eu ainda pretendo tá trazendo mais alguns vídeos, assim. Entendeu? Colocar isso daqui, ó. Eu até baixei ele de novo pra poder tá gravando. Tá? Confia ali, ó. E tem um grupo dedoso também. Eu não sei como é que tá aquele grupo, não. Tá parado. Eita, pega. Eita, nóis. Usei dois, tá? Vamos passar por aqui. Aí. Caraca, hein, doidera. Por isso que eu coloco a roupa da militar, tá? Que negócio ali é... Opa. É complication. Pera, ele tá acessando a gente. Deixa eu matar logo esse daqui. Pra cá. Pra cá. Pra cá, pra cá. Não, não, não. Ah, deixa eu passar ali. Vai, deixa eu comer um peijãozinho. Vai, cara. Ó. Passei com... Eita, nóis. Cara, eu tava só esperando. Você viu? Poxa, matou, cara. O zumbi pequeno, galera. Olha lá. Deu um dano considerável. A torre ali ajudou a gente. Valeu. Beleza? Galera, olha o esqueminha aqui. Cara, é tão simples. E eu tenho certeza que ninguém sabe. Tá, galera? Tá vendo esse gigante frenético aqui, ó? Abri a porta, né? Vamos ver, ó. Vou fechar o jogo aqui agora. Deixa eu até fechar o aplicativo aqui. Vou abrir o jogo de novo. Caso eu mesmo, tá? Olha aí. A gente chega aqui nessa parte aqui, galera. Ó. Você sabia disso, galera? Interessante pra caramba, né? Eu tava até comentando aí, ó. Que essa... Essa parte aqui. De matar esse frenético aqui. Pra quem é iniciante. Seria a parte mais difícil desse local ali, ó. A torreta, galera. O que que você faz? Vai com a roupa da militar aí, pelo menos. E os kits ali. Você passa correndo, né, galera? Você passa correndo ali. E faz isso aí que eu fiz agora. Beleza? Aí, quando eu chegar aqui no frenético. Você tem que abrir a porta. Tem que abrir a porta. Você tem que chegar até aqui pra abrir a porta. Porque ela é fechada. Tá? Abre a porta. Fecha o jogo. Abre o jogo de novo. E posta ali naquela... Ali na... Ali na parede. Ele vai te ver. Aí ele vai fazer a volta ali, ó. Você faz o all trick nele aqui, galera. Olha que suave, né? Aí você vai ter que passar de novo pelas torretas, né? Mas, ó. De boas, né? Beleza? Cadê? 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 Seja muito bem-vindo. A morte da massa de serra fez. Eu passava o meu canal muito rápido. Né? Olha lá. Olha ele vindo aqui, cadê? 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 Pra netcão, ó. Beleza? Aí chama ele pra cá. Sensação do momento. Beleza? Uma coisa bem simples, né, cadê? Não precisa dar color pasta. Desinstalar jogo. Fazer shazam. Né? Simples pra caramba. Gostaram, cadê? Cadê? Se gostou, deixa o like aí. Beleza? E qual a parte mais difícil que você acha aí do bunker alpha, cadê? Acho que essa parte... Acho que o que é difícil seria essa parte do planético. Passar correndo pelas torretas. E aí? Já facilitou um pouquinho, não? Lá então. Ó, quebrou o pé de cabra. Colocaram aí então aqui o pacão. Beleza? Eu falei, mano, eu tenho que pegar o... E limpar aqui o quarto andar, né, mano? Ontem não deu tempo também. A gente... Né? Olha aí, deixa eu arrumar um... Opa! Lagadinho. Deixa eu arrumar a estratégia aí. Pra não tá gastando... Tivesse... Ó, dois bilhetes vermelhos. Muito bom, tá? Era justo o que eu tava precisando. Pronto, já era. Já tá muito bom, né? Agora aqui tem que tomar cuidado. Porque eu vou ter que passar correndo de novo, né? Eu já vou passar usando a autocura. Não, cadê? Eita! Perfeito, não é? Bem mais fácil, não é, cadê? Olha aí, ó. O sorteio é de 5 reais de pão. Uma lança modificada. Olha o meio da casca batida. Grande misteiro. Beleza, Mr. M? Mr. M na área, galera. Aqui também a gente faz a mesma coisa, tá? Só que aqui nesse caso... Eu vou colocar... Essa daqui, galera. Tá? Ó. Vou passar correndo aqui também. Aí, perfeito, tá? Agora é que eu vou colocar essa minha roupa aqui... Normal. Né? Beleza. Bele, 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 bele. Aqui, infelizmente, eu vou ter que bater de frente com eles, galera. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Vou colocar... Eu vou fazer isso aqui, ó. Pá. Já abre o inventário, né, galera? Olha lá. Opa. Tem que tomar cuidado aqui pro frenético não me ver, né? Beleza. Ó, já era. Tem alguém mais me acertando? Tem. Beleza. Já era. Tem alguém... Caraca. Tão me acertando aqui, galera. Aí, ó. Agora já era. Beleza. Muito bom. Deixou comer um feijão? Ó, rimou, hein? Muito bom. Deixou comer um feijão? Tem que evitar aí o ataque deles, né, galera? A aberminação tóxica já foi de base. Certo? Rau. Rau. Perfeito. Então vamos colocar aqui cadê a massa de terra novamente. Tá, velho? Um Fiat Mobi. Né? Ontem eu peguei no sono na hora que ia começar o sorteio. Só acordei depois. Eita! Eu sorteio uma arminha de feijão. Né? Maria. Ainda não consegui ir nesse andar. Acho difícil, né? É só ir devagar. Isso. É só... Mano, faz esse procedimento que eu fiz ali agora que é mais tranquilo, né? Ó. Dez anos depois, eu falo, né? Mas rapaz, você tá reclamando disso? Sério? Não tô vendo reclamação disso, tá, galera? Pensei que ia... Ia achar super interessante. Boa noite, né? Mas sempre tem alguém pra reclamar, né? Sempre morro nesses espinhos. Quando eu fui no bunker, ah, é só na frutinha. Só gritei jazê e deu tudo certo, né, velho? Só vir na missão, né? Também morri algumas vezes nos espinhos, né, mano? Os espinhos ali é embaçado, né, galera? Tem que passar correndo ali por eles. Eu morri até por uso berrante desse quarto da... Por causa dos outros. Que me dava dano, né? Se eu fechar o jogo, é colar pasta e fazer o volta. Quebrei as paredes erradas. Sim. Mas, galera, é assim que a gente faz pra tá escurrando os baús. Né? Eu até aconselho que você faça isso. Você pode estar vendo no YouTube. A base no YouTube, né, galera? Ou você pode estar fazendo isso. Se caso não tiver vídeo, você entra lá. Olha os baús, cola a pasta. Né? Mas só não pode ter dado outro save, né, galera? Olha aí, ó. Pera aí. Traz ele mais pra cá. Fechou, né? É... Walter morri. Voltei a buscar o item e morri novamente. Depois fui com o segredo. Não morri mais, né? Foi com arma, né, galera? Olha lá. Beleza? Vamos colocar a 30 aqui, ó. Certo. Aê. 4 mil pontos já, hein? Pera aí que esse facão aqui eu vou guardar ele pra fazer modificação. Que eu tô sentindo, hein, galera? Que eu vou ganhar a modificação rara do facão logo, logo. Né? Beleza? Aê, garoto. Perfeitamente, hein? Mais um bilhete vermelho e o caiu, tá? Maria, já aconteceu comigo também, né? Voltei agora. Perdi alguma coisa, né, cara? Perdeu 20 minutos de life. Olha lá que coisa boa. É... Juliana na área. Beleza? Juliana. Agora, em plano 2024, não morro mais. Não morre. Aqui nesses espinhos, né? Ih, rapaz. Tem mais um bilhete. Eu já ia passando correndo. Eu morrendo também. Olha lá. Olha, olha, olha o Dark morrendo. Morreu, morreu. Espera aí que ele tá me acertando aqui. Vai morrer logo, ó. Bate logo de frente com ele. Perfeito. Agora coloca um sapato novo, né, galera? Em vez de comprar. E já tá velho. É. Qual o trick aí? Mostrando pra que que serve. Eu preciso deixar um... Ah, ele me atacou. Eu preciso deixar um zumbi vivo? Ou eu morro por uma torreta? Pode ser. Eu morro por uma torreta. Né, galera? Ô, rapaz. Você viu que ele é esperto, mano? Eu fui pra atacar e ele segurou o ataque. Ele faz isso algumas vezes, mano. Tem que ficar ligeiro, tá? Ah. É só duas vezes, né? É. Vamos ver. Perfeito. Agora passa correndo, ó. Passa correndo por aqui. Eita, dois. Eita, dois. Passou, correu. Correu, correu. Ficou, ó. Como a gente não tá com muita... Não tá no nível muito bom. Então essa parte aqui, ó, vral, um, nossa, aqui eu vou colocar, deixa eu ver o que vai aparecer, dois, certo, aqui também, é, tem uma porta ali, né, deixa eu ver, a gente vai precisar abrir a porta, senão nesse gigante frenético, a gente poderia fazer a mesma coisa, ou também dá pra fazer a mesma coisa, só que a gente vai ter que correr de novo ali pelas torretas, não é interessante não, né, galera, é, aqui, o que que eu vou fazer, vamos usar a katana, é, usar a katana mesmo, ó, Vou atrair eles pra cá, galera, matar eles no cantinho aqui logo, ó, beleza, um freneticão vindo, mano, um freneticão, garoto, um freneticão, socorro, 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 eita, eita, ai, ele me acertou, me acertou mesmo, mas tudo bem, não tem problema não, eu corri pra cá, era pra eu ter ficado ainda um pouquinho ali embaixo, esperar ele seguir ali a, 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 a linha reta, né, galera, vamos por aqui, ó, o problema do quarto andar, é, E feijão, é justamente este daqui agora, vamos ver se a gente vai ter acesso, a, as caixas, tá, porque a maioria do, 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 dos balls aqui, galera, eles são bloqueados com delinquente, né, ó, delinquente 2, delinquente 3, né, galera, aí fica, porra, vai vir um pouco mais pra cá, vai, me ajuda aí, né, olha, ficou lá, bem atrás da parede, né, velho, olha aí que coisa boa, Muito bom aí, esse bunker, cara, já pensou nesses estragos, eu, 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 já pensou nesses estragos o bunker, galera, eles tiram isso daqui, porque isso aqui não é bug, sempre existiu no jogo e é permitido, né, galera, mas já pensou, sei lá, onde ele invoca, ah, mas o negócio é o seguinte, não tô querendo mais esse, não tô querendo mais esse, galera faz isso não, vou tirar, cara, ia estragar completamente o jogo se fizesse isso, né, fala a verdade, Olha, é o contrário, né, ó, só colocaram o nome antes de escrever, né, um cidadão comum tem live, tem live pics, tá, tem sim, mano, só você mandar um pics aí que vira uma live de pics, não, não, ó Vamos lá, galera, pode ir lá, quem quer começar? Nós espinhos, não mais, né, velho, mais das explosões da delegacia da galera, olha lá Caraca, isso aqui é quatro bilhetes, isso aí foi bom, tá Pensei, eu tava com dúvida se eu ia pegar dois bilhetes vermelhos aqui, cara, ah, pelo menos um baú liberado, muito bom Ó porque não vale a pena o quarto andar pra quem é iniciante, tá, galera Não é que é difícil, não é que, que não dá, é, que não dá pra fazer Até dá, ó, mas você vai fazer esse rolê todo aqui, tá, pra os baús ali, cara, é até, é até triste Ah, você, ó lá, outro baú, os melhores baús aí você não consegue abrir ali, vem granada, aqui vem granada também, entre outras coisas, entendeu? É triste